Em todas as ruas te encontro Em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo Conheço tão bem o teu corpo Sonhei tanto a tua figura De olhos fechados que eu ando A limitar a tua altura A limitar a tua altura E bebo água em sorvoar Que te atravessou a cintura Tanto, tão perto Tanto, tão real Nunca acreditei muito que esse tal amor absurdo Pudesse aparecer Tanto, tão perto Tenho medo que tenha aparecido Um dia eu não tenha dado provisos E o meu corpo se transfigura E toca o seu próprio elemento Num corpo que já não é seu Num rei que desapareceu Onde um braço teu me procura Onde um braço teu me procura Conheço tão bem o teu corpo Conheço tão bem o teu corpo Em todas as ruas te encontro Em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo Conheço tão bem o teu corpo Conheço tão bem o teu corpo